Shampoo, shampoo, shampoo legal Shampoo, lava na moral Shampoo, shampoo, shampoo legal Shampoo, lava na moral Lava a cabeça do cabelo black Lava a cabeça do cabelo liso Pra tirar a caspa ou matar piolho Mas tome cuidado para não arder o olho Lava a cabeça do cabelo black Lava a cabeça do cabelo liso Pra tirar a caspa ou matar piolho Mas tome cuidado para não arder o olho Shampoo, shampoo, shampoo legal Shampoo, lava na moral Shampoo, shampoo, shampoo legal Shampoo, lava na moral Lava a cabeça do cabelo liso Não descamina, não descamina Pra pé qualquer Dentro do banheiro, só vai dar shampoo Shampoo, shampoo, shampoo legal Shampoo, lava na moral Shampoo, shampoo, shampoo legal Shampoo, lava na moral Shampoo, shampoo, shampoo legal Shampoo, lava na moral Shampoo, 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 shampoo legal Shampoo, shampoo, lava na moral Lava a cabeça do cabelo black Lava a cabeça do cabelo liso Pra tirar a caspa ou matar piolho Mas tome cuidado para não arder o olho Lava a cabeça do cabelo black Lava a cabeça do cabelo liso Lava a cabeça do cabelo liso Pra tirar a caspa ou matar piolho Mas tome cuidado para não arder o olho Shampoo, shampoo, shampoo legal Shampoo, lava na moral Shampoo, 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 shampoo legal Shampoo, shampoo, lava na moral Lava a cabeça do cabelo liso Lava a cabeça do cabelo liso Lava a cabeça do inconsequente Lava a cabeça do inconsequente Não descamina pra pé qualquer Dentro do banheiro, só vai dar shampoo Shampoo, shampoo, shampoo legal Shampoo, shampoo, shampoo legal Shampoo, shampoo, shampoo legal Shampoo